Você já conseguiu receber o benefício do auxílio emergencial? Que ainda? Ainda não? Agora pode contar com mais uma ajuda. O Juan vai trazer a informação para a gente? O Juan Todescate está de volta para explicar, está aqui o Juan comigo, ele vai explicar para a gente, porque a Defensoria Pública da União pode auxiliar quem tem direito. Vamos entender isso aí, porque tem gente que recebeu, tem gente que não recebeu. Vamos esclarecer, porque afinal, o balanço geral é a prestação de serviço. Pois é, Moreira, a Defensoria Pública da União, aqui de Joinville, ela é responsável também por atender os municípios das redondezas, aqui os municípios vizinhos. Para você, que se enquadra nos critérios necessários para receber o benefício de R$ 600, mas teve esse benefício negado, você pode procurar a Defensoria Pública da União. Mas é importante ressaltar que você não deve ir até lá, não precisa ir até lá. Você tem que entrar em contato por telefone, marcar um horário, e aí sim você vai ser atendido por um defensor público. Vou passar para você, então, atenção ao número de telefone. É o 473422 4896, ou ainda o 3445 0014, 3422 4896 ou 3445 0014. A Defensoria Pública aqui de Joinville atende de segunda a sexta, das 9h30 ao meio-dia, e da 1h às 5h30 da tarde. E é importante destacar também que não é todo o benefício, toda a situação que pode ser revertida. Mesmo se a pessoa teve o benefício negado, procura o defensor público, nem sempre é possível reverter essa situação. Mas quem está realmente precisando e se enquadra nos critérios, vale a pena, então, entrar em contato e procurar o atendimento de um defensor público, que ele pode ajudar você a resolver essa situação, e quem sabe você ainda consegue ter acesso a esse benefício de R$ 600. Só para reforçar, 3422 4896 é o telefone da Defensoria Pública da União aqui de Joinville.